Aqui vem o Boom Shakalaka! Não tenho muito o que explicar, acho que já vamos começar direto com o primeiro recorde desses 30 que eu separei da temporada que acabou de acabar. Começando com pontos por jogo, o líder Stephen Curry, 32 pontos por jogo, seguido por muito perto de Bradley Beal com 31,3. O título só foi conseguido ali durante o último jogo, durante o segundo quarto do último jogo. Depois, na sequência, Damian Lillard, 28,8, Joel Embiid, 28,5 e Yannis Anterocompo, 28,1. Número 2, mais rebotes por jogo, o vencedor é Clint Capella na sua temporada de estreia pelo Atlanta Hawks. Ele foi trocado na temporada passada, mas ele não chegou a jogar pelo time de Atlanta. 14,3. Mais assistências por jogo, com folga, Russell Westbrook, 11,7. James Harden ficaria no segundo lugar, porém ele não teve o mínimo de jogos necessário, que seriam 70% dos jogos, no caso 51. Ele jogou apenas 44 nessa temporada. Depois, Trey Young, Chris Paul, Draymond Green e Luka Doncic. Número 4, mais roubos de bola por jogo, Jimmy Butler, 2,1. Seguido de TJ McConnell, com 1,9. Ele que conseguiu um triple-double com roubos de bola, o TJ McConnell. Depois, Fred Van Vliet, Draymond Green e Jerome Holiday. Mais tocos por jogo, o líder é Miles Turner, do Indiana Pacers, com 3,4. Seguido de Rudy Gobert, New Orleans Noel, Clint Capella e Chris Boucher. E aqui, vocês poderiam me contestar. Peraí, Vavo, você errou. Se um jogador precisa de no mínimo 70% dos jogos disputados para entrar no ranking dos líderes da temporada, e essa é uma regra própria da NBA, como que o Miles Turner é o líder em tocos por jogo? Se ele só jogou 47 jogos e 70% de 72 jogos, seria no mínimo 51 jogos. E aí, o que aconteceu? Bom, é que existe uma regra dentro da regra. E como que ela é? A regra é assim. Se o total do número de estatísticas do jogador for o suficiente para ele ser o líder, dividindo esse total pelo número mínimo de jogos, ele acaba sendo declarado o líder ou vencedor. Deu pra entender? Acho que não. Então eu vou colocar nos números dessa temporada. Miles Turner deu 159 tocos em 47 jogos. O mínimo seriam 51 jogos. Então divide os 159 tocos pelos 51 jogos, o que dá 3,12 por jogo. Como isso ainda seria acima do segundo colocado, o Rudy Gobert, então o Miles Turner é o bloqueador, o tocador do ano. Sim, isto é uma regra real oficial da NBA. Número 6, mais turnovers, mais erros por jogo. Russell Westbrook é o líder, 4,8 por jogo. Seguido de Luka Doncic, Trey Young, Zach Lavin e Domanta Sabones. Todos jogadores que passam muito tempo do jogo com a posse de bola. É natural que eles comentassem mais erros. Número 7, melhor aproveitamento de arremessos, de field goals, arremessos de quadra. Rudy Gobert é o líder com 67,5 dentre os jogadores qualificados. Seguido de Richon Holmes, Robin Lopez, DeAndre Ayton e Montrez Harrell. Número 8, melhor aproveitamento da linha de 3 pontos. Já é o segundo título de Joe Harris do Brooklyn Nets. 47,5, ele havia vencido dois anos atrás também. Muito colado nele, nós tivemos Marcos Morris e Bobby Portis. Aí um degrauzinho mais abaixo, seu companheiro de time Breen Forbes e também o Joe Ingles. Melhor aproveitamento de lances livres, muitos jogadores acima dos 90% nessa temporada. O líder, o veterano cada vez melhor, Chris Paul, 93,4, seguido de Damian Lillard, Danilo Gallinari, Kyrie Irving, que entrou para o clube dos 50, 40, 90, o nono jogador a conseguir esse feito, e Stephen Curry. Número 10, mais cestas de 3 na temporada, nenhuma surpresa. Stephen Curry, 337, recuperando o trono após várias temporadas de James Harden na liderança. Seguido de Buddy Hilde, Damian Lillard, Duncan Robinson e Terry Rozier. Mais lances livres na temporada, mais um que tirou o James Harden do trono. Agora, Trey Young, do Atlanta Hawks, 484. Muito perto dele, Joel Embiid e depois Damian Lillard, Bradley Beal e Yanis Anterocompo. Mais faltas na temporada. Dylan Brooks, do Memphis, com 237. A curiosidade é que esse é o bicampeonato dele. Ele também venceu essa categoria na temporada passada, pasmem. Confesso que assistindo aos jogos eu não percebo Dylan Brooks cometendo muito mais faltas do que os outros jogadores. Mas, enfim. Na sequência, Julius Randle, Jason Tate, Rishon Holmes e Kelly Olenek. Agora, estatísticas em um jogo. Mais pontos em um jogo. Stephen Curry, 62. Bradley Beal e Jason Tatum, 60. Stephen Curry, 57. E Fred Van Vliet, 54. Mais rebotes em um jogo. Ele, Anis Kanter, do Portland Trailblazers, que pegou 30 rebotes em um jogo. Seguido de Rudy Gobert, com 28. E eu fiz esse jogo do Rudy Gobert como comentarista no League Pass. Clint Capela, 26. Clint Capela, 24. E Andrew Drummond, quando estava no Cleveland Cavaliers, com 24 também. Mais rebotes defensivos em um jogo. Rudy Gobert, com 20. Nesse mesmo jogo que eu citei. Sabones, 19. Drummond, nos Cavs, 19. E com 18. Maison Plumlee, Russell Westbrook, duas vezes. Mais uma vez o Rudy Gobert, Anis Kanter e o Andrew Drummond. Mais rebotes ofensivos em um jogo. Temos um empate triplo com 12. Jonas Valanciunas, Anis Kanter e Clint Capela. Com 11 tivemos apenas uma ocasião. E foi o Keldon Johnson, do San Antonio Spurs. Uma surpresa. 17. Mais assistências em um jogo. Russell Westbrook, líder soberano deste ranking. Ele é o líder com 24. Ele tem duas ocasiões com 21 assistências. Aí o Luka Doncic tem uma de 20. E aí nós temos 5 ocorrências de jogadores com 19 assistências em um jogo. Mais roubos de bola em um jogo. TJ McConnell, que nem eu falei. Ele conseguiu um triple-double com steals. 10 em um jogo. 9 no primeiro tempo. Dejante Murray conseguiu 8. Draymond Green, Nicola Jokic e Jimmy Butler conseguiram 7. Número 19, mais tocos em um jogo. Clint Capela conseguiu 10. Também um triple-double não usual com pontos, rebotes e tocos. Rudy Gobert conseguiu 9 e ficou a um toco de um triple-double. Miles Turner conseguiu 8 duas vezes. E com 7, Rudy Gobert, Miles Turner, Chris Boucher e Moses Brown no último jogo da temporada. Número 20, mais turnovers, mais erros em um jogo. O único a conseguir 10 no mesmo jogo foi Nicola Jokic. Com 9, nós temos Josh Jackson, Westbrook duas vezes, Darius Baisley, Yannis Antetokounmpo duas vezes, Isaiah Roby, Kyle Lowry, James Harden pelo Brooklyn Nets, Julius Randle e Jamal Murray. Mais cestas de 3 pontos em um jogo. Nós temos um empate. Stephen Curry 4 vezes e o Fred Van Gliett uma vez. Com 11 cestas de 3 no mesmo jogo. E aí 10 no mesmo jogo. Mais 3 vezes do Stephen Curry, Tim Hardaway Jr., Jalen Brown, Danilo Galinari, Terry Rozier e Zach Lavin. Número 22, mais cestas de 3 em um jogo sem errar nenhuma. E com 7 de 7, temos um empate quádruplo entre Laurie Markkinen, Bryn Forbes, Georges Nyang e Sadiq Bey. Mais chutes de 3 pontos sem acertar nenhum. E aí nós temos um empate entre 7 jogadores que chutaram 0 de 9 para 3 pontos. PJ Washington, Jay Sean Tate, Bradley Bill, Jay Crowder, Donovan Mitchell, Buddy Hilde e Reggie Bullock. Mais lances livres convertidos em um jogo. Yannis Antetokounmpo, 19. Seguido de Lillard e Curry com 18. Kyrie Irving, Joel Embiid e Antetokounmpo com 17. Mais lances livres em um jogo sem errar nenhum. Aí a liderança é de Damian Lillard, 18 de 18. Kyrie tem um 17 de 17. Triong tem um 15 de 15 e também um 14 de 14. Assim como Cole Anthony, o estreante do Orlando Magic. Mais triple-doubles na temporada e aqui não temos nenhuma surpresa, né? Ele que agora é o líder de triple-doubles da história da NBA. Russell Westbrook com 38. Nikola Jokic conseguiu 16. James Harden 12. Todos pelo Brooklyn Nets, nenhum por Houston. Luka Doncic 11. E Domanta Sabones 9. Mais minutos por jogo e esse recorde eu adicionei nessa temporada. Eu não coloquei no vídeo da temporada passada. Julius Randle do New York Knicks 37,6. Mais uma vez, James Harden seria o segundo, mas não entra aqui, pois não está qualificado. Então a sequência é Fred Van Vliet em segundo, Westbrook em terceiro, Harrison Barnes em quarto e Domanta Sabones em quinto. Número 28, PER, Player Efficiency Rating, que é uma estatística que leva em conta todas as outras estatísticas. O líder Nikola Jokic, do Denver Nuggets, 31,3. Seguido de muito perto por Joel Embiid, Yanis Anteiro Compu, Zion Williamson na sua única aparição neste vídeo e Jimmy Butler. Número 29, WinShares, que é aquela estatística que tenta colocar, quantificar quantas vitórias do time tal jogador é responsável por. O líder Nikola Jokic, 15,6. Seguido de Rudy Gobert, Damian Lillard, Yanis Anteiro Compu, Jimmy Butler, Chris Paul e Stephen Curry. Lembrando que na grande maioria dos casos, o jogador líder em WinShares acaba sendo o MVP da temporada. E por fim, número 30, mais jogos na temporada. No ano passado, com cada time jogando um número diferente de partidas, nós tivemos o Maxi Kleber como líder isolado. Nesse ano, nós tivemos um empate entre 11 jogadores, todos eles com 72, todas as partidas da temporada regular disputadas. Vocês veem os nomes deles na tela nesse momento. E esses foram, então, 30 recordes da temporada 2020-2021. Eu tenho vídeos de 30 recordes não só aos finais de temporada regular. Eu tenho uma playlist com vários vídeos de 30 recordes. Vou deixar aqui em cima, então, pra quem quiser assistir algum outro desses tantos vídeos que eu já fiz. Antes de acabar o vídeo, então, eu gostaria de falar que o meu vídeo anterior sobre a Basketball Africa League foi um sucesso. Foi um dos vídeos mais vistos aí desses últimos que eu lancei. Eu achei que talvez ele acabasse ficando na obscuridade do canal, por talvez não ser um assunto que interessasse tanto as pessoas. Muito pelo contrário, muitos angolanos, muitos moçambicanos assistindo ao meu vídeo. Até pessoas de Ruanda, que é onde está acontecendo a BAL. 1% das visualizações desse vídeo foram de Ruanda, mesmo Ruanda, não falando português. Então, o vídeo foi um sucesso. A BAL está acontecendo aí. Eu já assisti alguns jogos. Tem sido bem divertido. Então, antes de finalizar, se inscreva no canal. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Rumo a 500 vídeos. Talvez, talvez, até o final do ano eu consegui chegar a 500 vídeos no canal. Então, se inscrevam aí. Ativem as notificações para saberem cada vez que eu lanço um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.